O rei Luís Por amor se fez grande e feliz Se fez feliz E aos teus pés assim Eu ouvi a flor te dizer um dia um sonhador Madame Pompadour Mon Amour Por tu juro Será teu meu coração Que é um reinado de ilusão Um trolo de estrelas Terás que eu te darei Madame Pompadour Rainha de um rei Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL